Quando o Angélica ao trombetar, nesse mundo extrude, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus, meu nome, a chamar. Glória, glória, aleluia, ouvirei Jesus, meu nome, a chamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Esteja preparado, Ele está vindo.